Senão eu iria dizer o seguinte, olha, o ensino fundamental foi praticamente abandonado pelo atual governo e as nossas universidades estão uma cacaria. Senador Papalhão, não podemos dizer que o ensino básico foi abandonado com o Fundeb, que inclusive incluiu recursos para creche, para o ensino infantil. Não vamos discutir que a eleição já passou? Não, a eleição já passou, mas as coisas estão aí colocadas. O senhor vai colocar e eu vou discordar sempre. Do governo Fernando Henrique, que o PT soube muito bem administrar essa questão, muito bem, graças a Deus, senão estaria pior do que está agora, e outras questões. Mas, senadora, eu não estou dizendo que o Enem não é importante, eu não estou dizendo que o Enem não mede qualificação, eu não estou dizendo que o Enem não é disciplinado. Quem faltou, faltou. Quem não compareceu porque foi para a festa, o problema é de quem não compareceu. Agora, eu estou falando de um fato concreto que eu acho que a senhora não tomou conhecimento, porque a senhora não referiu. 90 questões à prova. As primeiras da lista da prova, de 1 a 45, era um tema, ciências humanas e suas tecnologias, de 1 a 45. De 46 a 90, ciências da natureza e suas tecnologias. Só que no cartão resposta, não sei se ninguém está entendendo aqui, no cartão resposta, de 1 a 45 no cartão resposta, correspondia a 46 a 90 das perguntas. Então, se alguém chamou atenção, olha, está invertido o cartão resposta, tudo bem, a pessoa pode ter corrigido. E quem não entendeu o chamado de atenção ou quem não foi chamado a atenção? Entendeu, senador Juvan? As primeiras, de 1 a 45, quando foi dar resposta, estava invertido o cartão. Senador Popolão, é isso que eu estou falando. Permite que eu apresente a senadora Anamélia, eleita junto conosco lá no Estado, está visitando aqui a casa. Faço questão de apresentá-la em primeiro lugar. Sei quanto dia ela esteve aqui, mas eu não estava no plenário. Muito obrigada, senadora. Tenho certeza que você é uma grande senadora, vamos trabalhar juntos aqui. Obrigada, senadora. Seja bem-vinda, senhora senadora. Saiba que esta casa aqui, realmente, primeiro, já lhe recebe muito bem. E nós esperamos que Vossa Excelência, junto com o senador Paim, continue fazendo o trabalho que o Rio Grande do Sul sempre fez aqui através de seu representante. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Senador Mozarildo, então não estou contestando se o aluno foi para a festa, não estou contestando se ele não estudou, eu estou apenas esclarecendo que, mais uma vez, o Enem cai no descrédito da população brasileira, e que, neste momento do segundo ano consecutivo de desastre na aplicação das provas do Enem, o senhor Fernando Haddad, ministro da Educação, deveria ocupar uma cadeia de rádio e televisão e explicar ao povo brasileiro, porque se deixar como nós estamos vendo, esse descrédito cada dia mais vai aumentar. Senador Mozarildo, senhor Fernando Haddad, ministro da Educação, deveria ocupar uma cadeia de